Turma, vamos lá para a nossa série Concursos Públicos Então, eu peguei três questões aqui de um concurso que aparece no Brasil inteiro que é de Guarda Legislativa Municipal Guarda Municipal, como todo mundo conhece Eu peguei aqui porque são questões interessantes Então, a gente vai começar por essa daqui O Ministério da Saúde divulgou que aproximadamente 24,13% da população adulta brasileira sofre de hipertensão Em seguida, algumas páginas da internet repetiram a notícia Mas preferiram utilizar uma fração para apresentar a estimativa do Ministério da Saúde Dentre as frações a seguir, a que mais se aproxima do número apresentado pelo Ministério da Saúde é Essa questão é muito simples Mas a pessoa tem que fazer o que? Divisão Ela tem que dividir 1 por 5, por exemplo Na hora que ela divide 1 por 5 Então, 1 é menor, coloca 0, 0 vírgula Aí, 2 vezes 5, 10 Ou seja, não é essa O 6 sobre 25 A gente pode usar um pequeno artifício Como o 25 O 5 também dava, tá? Eu vou multiplicar por 4 em cima e embaixo Por que por 4? Porque aí eu faço o denominador virar 100 É mais fácil Então, ó E aqui vai dar 24 Bem, por enquanto, esse é o que está chegando mais próximo, tá? 1 quarto dá 25% Então, já passa desse daqui E o 3 sobre 16 Se você for fazer, vamos lá Uma questão bem simples Aqui a pessoa tinha que fazer divisão pura 3 é menor, coloca 0 e 0 vírgula Aí aqui você ia colocar Se você colocar 2 Já passa Dá 32 Então, isso aqui é menos de 20% Não é 2 aqui Aqui tem que ser o número 1 Então, eu nem vou fazer Porque ele está querendo mais próximo de 24,3 O que deu mais próximo é a alternativa B Esse daqui Ele é dentro de uma matéria de matemática Que a gente chama de geometria analítica Ele te deu dois pontos aqui do plano cartesiano 0 e 1 E 2 e 1 E ele quer saber que a coordenada X Que está na mesma distância desses pontos Turma Isso aqui é ponto médio Era só você pegar o zero Disse aqui Que o primeiro sempre é X E o segundo sempre é Y, tá? Mesma coisa aqui O primeiro sempre é X E o segundo sempre é Y Pegava o zero daqui Pegava o número 2 daqui Somava e dividia por 2 Só isso 0 mais 2 é 2 E 2 dividido por 2 dá 1 Então, olha só Uma questão hiper fácil Mas que se a pessoa não tem noção Do que é um ponto médio Ela não vai fazer Aliás, ela vai achar que tem que fazer conta Com todos os números que tem ali Aqui é uma questão de consumo Então, um consumidor verificou Que sua conta de energia Em sua conta de energia elétrica Que o consumo médio Dos últimos dois meses Foi de 200 kWh Turma, se ele falou que foi Dos últimos dois meses A gente tem que considerar Que os dois últimos meses Foram iguais Foram 200 E aí ele fala Que no terceiro mês Ele verificou Que o seu consumo médio Passou Consumo médio Tá? Então, o 210 Vem pra cá É como se Eu não sei quanto foi O terceiro mês Eu sei que O consumo médio Dos três meses Deu 210 Então, é assim Que eu tenho que montar Minha conta Então, isso aqui vai dar 400 Mais o x E esse 3 Que está dividindo Ele vai passar Multiplicando Então, esse daqui Vai dar 630 reais 630 Nada de reais E aí o 400 Que está somando Vai passar Subtraindo E aí você já vai ter A resposta Que seria 230 Que é a alternativa C Beleza, turma? Então, essa é a série aí Concursos públicos Primeiro vídeo Sobre concursos Envolvendo algumas Questões básicas De matemática